Fala galera, canal Galego 13 trazendo pra vocês palpites para o jogo do bicho, para o dia 1º, ok? Lembrando a todos para deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal, tá? Pessoal, na descrição do vídeo tem os grupos de whatsapp para jogo do bicho, ok? Se alguém quiser é só clicar nos links lá, ok? Vamos para as milhares hoje. Hoje temos a milhar 0473, 4703, 2958, 3975, 5793, 3477, 9774, 0341, 5973, 3773, 5892, 5259, 3470, 7304, 7953, 5298, 0743, 7539, 3047, 3977, ok? Vamos para os looks de dezenas. Hoje temos os looks... 4774, 4774, 4777, 5803, 9303, 4147, 7553, 0441, 9803, 2973, 7058, 9241, 7373, 7374, 3773, 3773, 1803, 1881, 5952, ok? Pediam a todos para deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal. Ah, e mais uma coisa. Essas milhares também podem ser jogadas combinadas, ok, pessoal? Vamos para os grupos. Hoje temos os grupos do pavão, do peru, avestruz e jacaré. Temos também nossos externos de grupo. Hoje temos os grupos 01, 19, 15, 05, 01, 11, 24, 15, 01, 14, 15, 01, 20, 14 e 11, 18, 19... Tchau. Tchau.